Música Hello pessoas, hoje é um vídeo bem especial porque eu pedi lá no meu facebook Um número de algumas meninas e no meu snap também E aí foi surpreendente porque eu achei que 5 pessoas passaram um número E teve mais de 60 comentários, então é muito número né E por isso que é muito importante que você me siga em todas as redes sociais Eu sou Fafron Zaroli em tudo, lá você fica por dentro de tudo né Eu sempre estou conversando com vocês, sempre estou falando qual tipo de vídeo que eu vou gravar e tudo mais E as vezes eu peço a ajuda de vocês como o vídeo de hoje Então vamos começar a ligar para esse vídeo não ficar grande né E vamos lá, acho que eu estou mais ansiosa do que as meninas que passaram o número gente Vamos lá Agora eu estou ligando para a Laísa Vamos ver se ela atende gente Alô Oi Oi Tudo bem? Tudo Tô gravando o vídeo já, você foi a primeira Ai, que legal É, daí você pode me fazer uma pergunta Ou um desafio que dê para eu fazer agora tá, porque você adora inventar E você está devendo aqueles desafios, lembra? Olha gente, me cobrando no vídeo, olha isso Não tenho É, eu queria saber como você está se sentindo com tudo isso que está acontecendo no meu canal no momento Ah, então tá bom, eu vou responder e você vai ter que assistir o vídeo para saber, tá bom a minha resposta? Claro, com toda certeza Um beijo Um beijo Tchau Tá, tchau Então vamos lá, como é que eu estou me sentindo com tudo isso que está acontecendo comigo É, vocês sabem que a minha meta para o final do ano, eu não vou cansar de falar isso Era 5K E a gente já está aí com 5.400 inscritos, quase 5.500 Então assim, está sendo uma coisa que eu não estou nem conseguindo pensar, nem raciocinar Quando eu achei que eu estava com 4K, passou dois meses e eu já estava com 5 E aí eu não estou conseguindo entender direito tudo o que está acontecendo e eu estou muito feliz É só isso que eu tenho para dizer E vocês são as maiores recompensas de tudo, de todos os vídeos que eu faço De todo o trabalho que eu tenho para editar, de pensar em ideia O carinho que vocês têm comigo é uma coisa assim fora do normal, uma coisa que eu sempre sonhei Então é uma coisa incrível, maravilhosa Alô? Bom dia, Fabiane Oi, Fabi Ai, não acredito que você me ligou Tudo bom? Gente, choqueio Pera, eu estou na rua Ai, eu te liguei, você não atendeu Ai, desculpa É que eu estou no horário do técnico e eu fui lanchar Tadinha Não tem problema, eu estou ainda gravando Você quer fazer uma pergunta para mim? Então, eu queria saber em relação ao Luan Como é que é lidar com os seus fãs e ao mesmo tempo lidar com os fãs do Luan assim? Tá bom, pode deixar, eu vou responder no vídeo e aí você assiste, tá bom? Adoro, não acredito Ai, linda Qual é o seu nome? Sou Mariana, Fabi, eu também tenho canal no YouTube Ah, tá, tá bom, Mari Qual é o seu canal? Passa aqui para o pessoal É Cinderela Fashion Aí, gente, Cinderela Fashion, se inscrevam lá Vou responder aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, Fabi Beijo Beijo, tchau Muita gente me pergunta isso De como é lidar com os fãs do Luan Sendo meus fãs ao mesmo tempo Assim, não todos, né? Quem me dera Mas tudo bem Então Eu acho que é uma coisa assim mais fácil de lidar Tem muita gente que acha que talvez não seja tão bom e tudo mais Mas pra mim é super fácil, assim, de lidar com as meninas que são minhas fãs e fãs do Luan ao mesmo tempo Porque eu acho que aí a gente tem mais assunto Daí a gente tem mais o que conversar, o que falar Porque é fã do Luan e gosta de mim ao mesmo tempo, assiste meus vídeos Daí quando a gente se encontra é mais fácil de ter assunto pra conversar, né? Sempre que a gente se encontra elas perguntam alguma coisa do Luan Ou perguntam alguma coisa mesmo dos meus vídeos ou da minha vida e tudo mais Então acho que é uma coisa bem legal elas gostarem do mesmo que eu goste Até por isso que o conteúdo do canal é mais relacionado à Luan também Então é super fácil Um beijo, Mari Obrigada pela sua pergunta Alô? Alô? Você fala? Fabiane O que gostaria? Oi, Fabiane É a Niki? Oi, oi, Fabi Tudo bom? Tudo bem? Você é de onde? Sou de Pelopos Ah, tá Então eu tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo agora pro meu canal E aí você pode fazer uma pergunta Ai, eu já sei que eu posso perguntar Qual foi o momento mais marcante da sua vida lá do Luan? Ah, então tá bom Eu vou responder no vídeo Aí depois você assiste lá, tá bom? Óbvio Tá bom, beijo linda, obrigada Beijinho, obrigada Tchau Gente, o momento mais marcante Tiveram dois Que assim, que foram os momentos primordiais Que eu mais gostei Que eu vou levar pra minha vida inteira Que foi o meu camarim, né? Lógico E o dia que eu troquei essa aliança aqui, né? Com o Luan Então esses foram os momentos Os dois momentos mais marcantes da minha vida Com ele Beijo linda, obrigada pela sua pergunta Agora eu tô ligando pra Maria Clara Alô? Alô? Meu Deus Meu Deus Nunca acreditando Eu sabia É, a Fabi Gente do céu Tudo bom, meu amor? Tudo Eu tô gravando um vídeo aqui pro meu canal E você tá participando Você pode fazer uma pergunta pra mim Ou um desafio que eu possa fazer agora Tipo, cantar, dançar, qualquer coisa Tá, eu vou fazer uma pergunta Tá bom Ó, quem te acompanha mais tempo Sabe que o seu canal há pouco tempo Teve um grande avanço Tanto no número de inscritos Quanto no profissionalismo Já que tá dando super certo Você pretende seguir essa carreira? Ah, então tá bom Eu vou responder no vídeo Aí você assiste lá, tá bom? Então tá, obrigada Você é de onde? Valença Dia de janeiro Ah, tá bom Então um beijo linda Beijo, tchau Tchau Pois é As meninas que estão comigo Desde o início mesmo Sabe? Sabem que o meu canal Teve uma grande diferença Uma... Cresceu muito Assim Não que esteja uma coisa Super profissional Sabe? Mas assim Cresceu muito O meu canal Ele melhorou muito A qualidade Não só da edição Mas do vídeo também Porque se você for assistir O meu primeiro vídeo Gente, o meu primeiro vídeo Foi com o Matheus Lá na minha cozinha A edição tá uma bosta O vídeo tá sem qualidade nenhuma Então assim Cresceu bastante Melhorou Graças a Deus A intenção é melhorar Daqui pra frente E sim Eu quero muito Continuar com isso Tá dando certo Graças a Deus E esse sempre foi meu sonho Sempre foi meu sonho Sabe? Ter uma carreira assim Mais artística Eu sempre fiz balé Desde pequena Teatro Então graças a Deus O YouTube tá dando certo E eu pretendo sim Melhorar cada dia mais E continuar com essa carreira Produzindo vídeos E conteúdo pra vocês Tô ligando pra Giovana Viola Acho que é assim Não é a Viola Acho que é Alô? Alô? Que fala? Fabiane Ah, oi Oi, tudo bom? Alô? Vixe Alô? Oi, tá me escutando? Tô, pode falar Tchau Oi, tô fazendo um vídeo aqui Tô gravando aqui pro meu canal Daí você pode fazer uma pergunta pra mim Deixa eu pensar Eu pedi, peraí Tá bom O que mais, assim É uma pergunta meio boa Mas eu vou fazer O que mais te motiva Em buscar o... No seu canal, assim O que que você acha? Colocar aqui Tá bom Essa é a de onde? Eu sou de um interior de São Paulo Ah, tá Então tá bom Eu vou responder Sua perguntinha aqui no vídeo Aí depois você assiste, tá bom? Tá, eu assisto sim Pode deixar Um beijo Um beijo Tchau Bom O que mais me motiva A continuar com o canal A criar... É... Tipo, a criar temas A gravar vídeo Sentar aqui Minha bunda E gravar vídeo pra vocês Procurar tema Cada dia Toda quarta e domingo É... São vocês Nada mais do que vocês Porque... É sério, gente Eu não ganho, assim Dinheiro com o YouTube Eu faço por amor Eu faço porque eu gosto E eu faço porque é muito bom Receber o carinho de vocês Vocês podem achar Ai, todo YouTuber fala isso Não sei o que Quando tá começando babá Mas não é Sério, não tem dinheiro que pague Isso que eu sinto Quando vocês me param Ou seja em shows Ou seja na rua Ou seja em shopping Quando vocês me param E falam que assistem meus vídeos Não tem coisa Que recompensa mais do que isso Agora eu vou ligar pra Karina Porque ela acordou cedo Só pra eu ligar pra ela Então eu vou ligar Ela me conheceu lá no show de literói Alô? Oi Oi Tudo bem? Tudo E você? Tô bem, também Viu? Te liguei Você não acordou cedo à toa É... Você pode fazer uma pergunta pra mim Pra eu responder no vídeo Tá bom É... Me fala Qual é o seu sonho Que você quer realizar ainda Mas sem ser do canal Da sua vida pessoal Tá bom Eu vou responder no vídeo Aí você assiste lá Tá bom? Tá bom Beijo, meu amor Beijo Tchau Tchau Então, agora sim Estamos falando da minha vida pessoal Que eu quase não falo aqui no canal Sobre meus sonhos da minha vida pessoal E tudo mais Então eu acho que o meu sonho Assim, da minha vida pessoal Sem ser do canal Gravar alguma novela da Globo Um sonho um tanto quanto alto Um tanto quanto elevado Né, Fabiane? Pois é Mas ué Meu ídolo mesmo disse Que só quem sonha consegue alcançar E eu já falei isso pra vocês Então por que eu não posso sonhar? E se eu posso sonhar Eu posso realizar sim Um dia eu vou estar lá na Globo Vocês vão me ver Nem que seja na Malhação Lá Em qualquer lugar, gente Vocês vão me ver Com uma fala pelo menos Mas eu vou conseguir Vamos ver se ela tem Alô? Alô? Oi Oi Tudo bom? Tudo e você? Tô bem Viu? Eu te liguei Ah Eu tô gravando o vídeo aqui pro canal Daí você pode fazer uma pergunta pra mim Eu queria saber o que O que te levou a criar o canal Tá bom então Eu vou responder no vídeo E aí você assiste lá, tá bom? Tá Beijo, meu amor Beijo Tchau Bom Fazendo coisas que eu gosto Que eu sempre gostei muito de me aparecer Sabe? Sempre gostei muito Sério Minha família mesmo fala Então eu decidi criar um canal no YouTube Por que não tentar dar cara a tapa? Eu sempre fui assim Então tá aí Isso que me motivou a criar meu canal Gente Agora eu vou ligar pra última Eu já liguei pra nove meninas Essa é a décima Pra fechar Mas eu prometo que eu vou tentar mais vezes Eu vou gravar mais vezes esse vídeo Porque eu amei falar com vocês E tá chamando Oi, Fabi Oi, consegui Tudo bom? Ih, falamos juntas Tudo E você? Tudo bem, tudo bem E aí? Você pode me fazer uma pergunta Pode falar Eu queria sair Meu Deus Tô me amando Fica calma Graças a vocês Que tá acontecendo tudo isso Eu vou responder no vídeo Daí você assiste, tá bom? Você é de onde? Ah, tá bom Então esse sotaque é maravilhoso Ai, vocês também Ai, obrigada Beijo, meu amor Tchau Tchau Pois é As meninas Ela tá comigo no grupo Algumas que eu liguei também Eu acho que eu liguei pra umas duas ou três do grupo, né? Porque eu preferi dar chance Pra as outras meninas Que não tem tanto contato assim comigo Eu liguei pra muitas E muitas não atenderam Mas deixa eu responder a pergunta primeiro E depois eu falo isso A minha meta pro final do ano Era 5K, né? E aí Já estamos no 5K Quase no 6K E eu tô passando mal Então a minha meta pro final do ano Vamos tentar chegar a 7K Em dezembro Meu Deus Se eu chegar a 7K em dezembro Não sei nem o que eu faço Acho que eu me taco da minha janela Brincadeira Eu falei isso pras meninas Elas falaram então Que não vão me ajudar Brincadeira Eu não vou me tacar da janela Mas a minha meta pro final do ano É 7K agora Ai, meu Deus Tomara que dê certo E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse Fabi Me Liga Foi mais pra poder ficar pertinho de vocês Porque vocês me conhecem tão bem Escutam sempre minha voz aqui Então eu também queria escutar a voz de vocês Eu vou fazer com certeza Mais vezes esse quadro aqui no canal Porque eu super amei falar com vocês Amei Sei lá Amei escutar o sotaque A voz de vocês E vocês são muito fofas Que vocês ficam nervosas E é muito lindo Porque eu também fico aqui nervosa Então se você quiser que eu te ligue No próximo Fabi Fabi me liga Eu ia falar Fabi responde Comenta aqui embaixo Que eu vou te ligar, tá bom? É... Vou gravar em breve o próximo E é isso Muito obrigada Por todas as minhas que participaram Que deixaram o número do telefone No meu post no Face No Snap Nas minhas redes sociais Enfim É... Se você gostou do vídeo Clica bastante aí em gostei Se inscreve no meu canal Pra ajudar a chegar no 7K E beijo